Joe William faz grandes revelações no Atrações. O famoso profeta Joe William esteve na semana passada no programa Atrações, numa nova rubrica A mais B, onde fez grandes revelações que têm a ver com a sua vida, com as pessoas que fazem parte da sua vida, assim como do recente episódio na cadeia, onde vários telespectadores faziam questões e ele respondia. Bem, Joe William foi franco, respondeu todas as questões. Vale a pena ver esse vídeo porque é rico de informação. Mete gosto, comenta, subscreva-te ao canal. Aliás, não esqueça de partilhar com os teus amigos. Boa tarde, gostava eu de saber do profeta. Por que sempre que ele aparece, ele aparece dizendo que tem dinheiro até o dia seguinte? E por que ele aparece ostentando? Qual é a mensagem, profeta, que o senhor tenta transmitir para o seu povo? Quando eu digo que tem dinheiro até o dia seguinte, significa que você está a ouvir. Não estou a ostentar, é você que veja dessa maneira. Mas eu estou a afirmar alguma coisa para te motivar, para te inspirar. Exatamente. Mas há dinheiro até o dia seguinte. Há? Aí está. Simples de novo. Não, não. Pergunta número 6. Manda vir. Qual é o seu maior arrependimento? O maior meu é que conheci as pessoas heredas. Só isso. E também pensei que todas as pessoas têm coração. Por exemplo, isso tem a ver com o showbiz ou tem a ver com a vida? Não. Quando fala sobre arrependimento, está falando sobre a minha vida. Isso, a pergunta dela não tem nada a ver com o showbiz. Ele está falando sobre mim. Quando eu percebi bem psicologicamente, está falando sobre esse assunto que aconteceu. Qual é a coisa mais preciosa que tens? Mais coisa preciosa que eu tenho na minha vida, que eu tenho até o dia seguinte, meus filhos. Os seis filhos. São quatro. São dois. Um rapaz. VJ e Kelly Botadio. Uma coisa mais preciosa que eu tenho. Isso não é o combinação. Não há mais. São meus filhos. Vamos sair com esta pergunta que vai responder logo a seguir do break. Não, pode responder a seguir. Esta pergunta. Vamos por aí na tela, põe na tela. Ok. Faz parte da sua história. Claro. Sim, 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 faz. Vamos sair com esta pergunta. Quando olha para esta figura, qual é a primeira coisa que me der a cabeça? Não, 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 não. Eu não quero falar, não quero falar. Não quero falar sobre este jovem, nem nada sobre este. Não tem significante para falar sobre este indivíduo. Acho que para mim não tem significante para falar sobre este jovem. Só então que, com todo o respeito, não precisa ouvir dele, nem falar dele. Não preciso nem comentar da vida dele. Porque não tem significante na minha própria vida. Faz parte da minha história, sim. Faz parte. Está parte. Mas não, eu, Joe, não precisa meter este de novo na minha história. Eu gostava de saber do Joe Williams se, em algum momento da sua detenção, ele chegou a banalizar a detenção. Tendo em conta que apareceu em um desses vídeos, a ostentar camarões, a mostrar-lhes com uma garafa de champanhe, se não estou em erro. E a dizer, estou na cadeia, estou na cadeia. Então, queria saber se ele não chegou a banalizar a sua detenção. E também queria saber, sendo ele um líder religioso, que mensagem é que ele tentava passar para os moçambicanos no momento em que ele fez aquela filmagem. Ok, vídeo que comer camarão, diz camarão, e camarão. Camarão. E uma garrafa de champanhe. Champanhe. Sem álcool. Por favor, atenção. Não é a primeira vez ser dito que estava na cadeia. Ok? Houve um momento que houve que Joe Williams está preso. Olha só. A justificação de Fufarara. Estava na rotina. Tirou champanhe. As pessoas, aonde que eu estou é B.O.? Então. Era uma pergunta das pessoas, a resposta. Não estou na cadeia, mas usei de outra forma. Outra forma. Aquele vídeo, só essas mãos, só essas mãos, volta atrás, cortar, só para te incriminar. Só eles. O vídeo é um vídeo antigo. Só eles. Vai de novo atrás. Para causar assuntos. Sim, eu causo assuntos. Mas a verdade é que não. Lá, quando estás na cadeia, tu entras, não sai mais. Estão ali todos. Só está aqui. Ok, uma coisa é, deixar isso claro. Eu vivo em dois mundos. Só líderes de hoje assim, mas são jovens. Do mundo, como o Diego Boy disse aqui. Do mundo of entertainment. Ok. Só eu tenho seguidores. Tenho membro da igreja. Tenho seguidores. Tenho fãs. Todos os três precisam ser alimentados. Ok. Entende? Tenho fãs. Tenho seguidores. Tenho membro da igreja. Portanto, nunca fartei missa. Segundo. Mas também nunca fartei meus lives. Para meus fãs seguidores. Porque tem outras pessoas que não, quero ouvir o que tu estás a dizer, mas quero ouvir que a expressão é de carros, por exemplo. Então, devem esperar todos, todos os tempos entrar no mesmo panelo, mas em diferente sexual. Só as pessoas, quando você é homem de Deus, se eu percebo que eu devia ser homem de Deus com barriga grande, com barba, não sei o que, carreca, a minha detenção. Muitas coisas parou em muito entretenimento. Ok. No mundo do entretenimento. Agitação. Agitação. Exato. Parou em muito, porque every day I have to entertain you. Rir na tua casa. Isso faz parte da vida. Ok. Viu nova coisa, novidade, aparecer, não aparecer, mas trazer, não, país barato. Isso que as pessoas têm para saber que é entertainment. So myself, I entertain people and I entertain myself. E eu...